Música Começa agora o Norte Investigação, eu sou o jornalista Cardinô. No programa de hoje você vai conferir comigo. Comandante-geral da Polícia Militar de Roraima e um deputado estadual foram alvos da Polícia Federal numa operação que investigava a venda ilegal de armas de fogo e munições. Imagina um comandante da polícia vendendo arma da polícia. Imagina! E na nossa reportagem investigativa você acompanha casos de feminicídio que marcaram os estados da região norte do Brasil. A nossa equipe conversou com exclusividade com familiares de mulheres vítimas do crime. Olha só, somente em 2023 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou 1.467 mulheres que foram vítimas de feminicídio. É o maior número já registrado no país. Na região norte, estados como Acre, Tocantins, Rondônia estão acima da média nacional. Acompanhe os detalhes. A cada 15 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. É o que revela uma pesquisa feita pela Rede de Observatórios da Segurança. Em 2023, pelo menos 586 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. No Amazonas, Débora da Silva Alves, de 23 anos, foi brutalmente assassinada em agosto de 2023. A jovem ficou desaparecida por uma semana e foi encontrada morta em uma área de mata na Zona Leste de Manaus. Débora estava grávida de oito meses. O principal suspeito do crime é o vigilante Gil Romero Machado Batista. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a jovem manteve um relacionamento extraconjugal com o homem. As investigações apontam que a motivação do crime seria porque o vigilante não aceitava a gravidez da mulher. Até hoje eu não sei. Maldade. Maldade não tem justificativa. Não tem justificativa. Porque eu digo assim que tem... Tanto homem que engravida a mulher por aí, larga, abandona, porque se ele não fez o mesmo, se não me deixasse minha filha viva, ou então ele chegasse comigo, olha a Paula. Eu não quero sua filha, eu não quero bebê. Eu pegava minha filhinha e ia embora. Não precisava ele fazer tudo o que ele fez. Tanta maldade com a minha filha, tanta maldade com o Arthur, entendeu? Se ele não quisesse, a gente criava, entendeu? Passei oito meses todo dia trabalhando. Comprando as coisas do bebê, comprando as coisas para minha filha, entendeu? Cuidando da minha filha. Para esse maldito, de que ele é o maldito, vir fazer o que ele fez com a minha filha, tirar a vida da minha filha. Durante o depoimento à justiça, Gil afirmou que o bebê havia sido queimado junto com a mãe ainda na barriga. Mas voltou atrás e falou que retirou a criança do corpo da mãe, já morta, e jogou no rio. No depoimento dele, ele disse que ele pegou o neném, botou no saco de estopa, botou em túlio e pegou uma moto. Foi até o porto da Seasa. No porto da Seasa, ele pegou um catraero e jogou no meio do rio. Aí eu falei para a doutora, ele não fez isso. Ela disse, ele fez, a senhora viu onde que... Aí eu digo, ele não fez. Eu falei para a doutora Débora, ele não fez. Ela disse assim, e eu digo, e o neném está lá. Ela disse assim, não está, mas a gente procurou de coisa. O neném está lá. E eu estou tepondo isso aqui. O que me dói mais... Foi quando eu cheguei lá no local e vi que ele deixou minha filha num lixão. Como se ela fosse um lixo. Tanto meu neto quanto ela. Depois de toda a barbaridade que ele fez com a minha filha. Vê o local que ele deixou ela, da forma que ele deixou ela, porque eu vi o corpo da minha filha, a pessoa fez isso. A perícia concluiu que Débora foi queimada e teve os pés cortados. Segundo a Polícia Civil do Estado, a jovem foi asfixiada com um pano amarrado no pescoço. De acordo com o Monitor de Feminicídios no Brasil, do Laboratório de Estudos de Feminicídios, entre janeiro e junho de 2024, 1.102 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio no Brasil. Isso significa que para cada 10 mulheres mortas por violência doméstica, outras 12 continuam a ser ameaçadas pelos seus agressores. Ao longo do primeiro semestre de 2024, nós registramos 1.102 tentativas de feminicídios no país. Isso representa 55% do total de casos que registramos. Ou seja, 45% dos registros são feminicídios consumados e 55% são feminicídios tentados. Essa influenciadora digital relata momentos de terror vividos na sua própria casa. De acordo com ela, o ex-marido a manteve por vários dias em cárcere privado. Ainda estava nas agressões, tapas, gritos, insultos, xingamentos, mas não na forma que finalizou. E sempre era a mesma coisa, se você me deixar, eu vou deixar a *** sem nada, eu vou deixar ela, ela vai ficar sem estudar, ela vai ficar sem pensão, eu não declaro nada, tudo a nome da minha irmã. E quando isso não passou mais fazer efeito, eu falei, tá, eu quero separar a si mesmo, não tem problema. Eu só quero sair daqui. Ele falou, não, você vai ficar comigo até o final, porque senão eu mato ela. E na madrugada anterior, ele me obrigou, me abusou sexualmente, eu estava completamente machucada de uma agressão do dia anterior. Então assim, não importava o estado que eu estava, como nesse dia eu estava coberta de sangue, com as costas absolutamente cortadas, e ele praticava o abuso. No dia que eu, do livramento, né, eu já estava há um mês, presa naquela situação, apanhando todos os dias, todas as madrugadas, levando choque todas as madrugadas, que eu tenho manchas até hoje. Sendo martirizada todas as madrugadas, todas, todas, não tinha um dia que ela não me encontrasse com um matoma novo, com um rosto novo, com um corte novo, ou não estava andando, ou não estava pegando, ou não conseguia sentar, ou não conseguia deitar. Ela relembra que foi torturada com arma de choque, chutes e vários tapas no rosto. E mais uma vez voltei para a sala, e tu vai sentar aí, tu vai beber comigo até a hora que eu quiser. E eu ali chorando, sangrando, e começou. Aí na mesa tinha o celular, o meu celular, entre aspas, né, que era praticamente dele, o meu embaixo, o dele em cima, o óculos e o controle do portão. Ele sempre levantava e ia ver se a nossa filha estava dormindo. Numa dessas eu pego o controle e coloco no sutiã, e lá a fita. E aí foi a outra etapa, né, choque, dava um choque assim, ficava fazendo o barulhinho do choque. E se eu tocar em ti, e ficava ali, eu chorando. Quando saia na porta, a cozinha era para a direita. Eu saio para a esquerda, que dava acesso ao portão de fora. E aí eu saio correndo, nesse que eu pulo, puxo o controle, abro, e saio gritando. Acho que já era quase três horas da manhã. E eu começo a gritar, pedindo socorro. E aí ele não sai no portão, ele fica do lado de dentro, eu não fecho o portão, o portão fica aberto. E a vizinha da frente estava na laje, reunida. E ela viu, desceu, eu mostro para ela, disse que chama a polícia que eu estou sangrando. E eu levanto a mão, eu estou ensanguentada. Ela desce e me dá o telefone, eu entro em contato com a minha irmã pelo Instagram, falo mais ou menos o que está acontecendo, e ele mandando eu entrar. Entra, 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 e eu não desfocava, eu mandava mensagem. A mulher diz que viveu momentos que jamais vai esquecer. E aí eu comecei a gritar, perguntando o que é que ele queria, pelo amor de Deus. E ele pegou o celular que estava do lado e tacou no chão. Aí ele veio para cima, pegou, era uma toalha assim de rosto, e botou no meu rosto. E eu só fui me situar do que tinha acontecido já faziam nove dias. Eu não estava em si mais, porque foi bem grave. A sensação de que você está morrendo é horrível. A sensação de você estar morrendo sufocada e sabendo que você está deixando uma filha é pior ainda. Os números são estarrecedores. Mas esse caso que nós mostramos é monstruoso. O camarada, ele mata a mulher, grávida de oito meses. E ele é um réu confesso. Aí você pergunta, por que é réu confesso? O que foi orientado por seus advogados para confessar. Para quando chegar no julgamento, que sair é tribunal do júri, isso se transforme em uma atenuante. Decisões dos tribunais de júri, onde elementos em situações parecidas, são condenados a 18, 20, porque tem essa atenuante. Com um terço da pena, saem da cadeia. Um dos casos emblemáticos é o goleiro Bruno, ex do Flamengo, que assassinou a modelo Elisa Samúdio. Passou pouco mais de sete anos na cadeia, foi solto. Pouco mais de sete anos. Tem outros casos estarrecedores. E por que que ele confessou, aí você viu na reportagem, disse que tentou tirar a criança, porque senão teria mais um homicídio, porque já era uma criança. A mulher estava grávida de oito meses. Ele matou uma mulher grávida de oito meses e matou a criança também. Em outro país, por exemplo, Estados Unidos, tem um brasileiro preso nos Estados Unidos porque matou a mulher lá. Prisão perpétua. Nunca mais vai sair da cadeia. E você que nos assiste, está passando aí por isso, ou conhece uma mulher que esteja sendo vítima da violência doméstica, não tenha medo, viu? Denuncia através do número 180 ou na delegacia da mulher, aí no seu município. Na segunda parte da reportagem, você acompanha o caso da Keila Viviane. Ela foi esfaqueada pelo ex-marido na frente da loja onde trabalhava. A nossa equipe conversou com o sobrinho de Keila. Ele estava no local do crime. Você acompanha esses e outros detalhes na tela do Norte Investigação. Ainda na região Norte do Brasil, um dos casos que chocou a população acriana foi o de Keila Viviane, esfaqueada duas vezes pelo ex-marido em frente à loja onde trabalhava. Os golpes atingiram o peito e a virilha. O sobrinho de Keila relata que esteve no local do crime e confrontou o suspeito sobre a motivação. Então, já fui direto na viatura do BOP e encontrei ele, né? Ali já se resumiu tudo. E eu só perguntei pra ele, pra que que tu fez isso? Pra que que tu fez isso? E ele só me olhou e não respondeu nada. E não é fácil a gente nos reunirmos pro aniversário, nos reunirmos pra uma festa de final de ano e não ter mais a minha tia aqui. É difícil eu tentar... Hoje eu tentar conversar sobre uma... uma namorada minha e não ter mais a minha tia aqui. Minha tia era... era aquela pessoa que eu... que eu literalmente contava as minhas... todas as minhas experiências, né? Então, é muito difícil não ter mais a minha tia aqui. Rondônia é o estado da Amazônia Legal com mais casos de feminicídios registrados em 2022. A média é de três mortes por 100 mil mulheres, um número duas vezes maior que a média nacional. Tocantins é um dos primeiros nas estatísticas de feminicídio na região norte. O delegado da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa em Palmas expõe os números registrados de feminicídio no último ano na cidade. Bem, em 2023 foram registrados dois feminicídios. Esses dois feminicídios foram esclarecidos. Um, o autor acabou se suicidando, né? Após cometer o crime. E o outro, a gente elucidou o caso e representou pela preventiva dele. Ele, inclusive, já até foi condenado, não me recordo agora há quantos anos de prisão, mas ele, inclusive, já está preso e foi condenado pelo crime. Essa pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que as vítimas sofrem uma escalada de violências emocionais, psicológicas e verbais, que culminam no feminicídio. Um dos principais fatores de risco para esse crime é o histórico de violência doméstica anterior. E aí aqui dá para falar que, ainda que esse seja um dos principais fatores, não são todos os crimes que seguem esse padrão, mas é um padrão bem comum de acontecer. Então, é histórico de violência doméstica, e isso porque o feminicídio, ele é um crime facilmente escalável. Significa que, na maioria dos casos, o feminicídio não vai acontecer do nada. O que vai acontecer é uma série de violências cujo grau de intensidade vai aumentando até que chega-se no feminicídio. Então, é comum que aconteça, por exemplo, um xingamento, depois uma ameaça, depois um tapa, um empurrão, um soco, até que se escala e chega no feminicídio. A delegada adjunta da Delegacia de Homicídios e Sequestros do Amazonas explica como os casos de feminicídio se originam e destaca os padrões recorrentes nesses crimes. O que nós temos bem delimitado, ele é um padrão desse agressor, é que o feminicídio, ele é um crime que ele não é um evento único de violência, nem um relacionamento. Como a maioria dos feminicídios ocorre dentro da questão da violência doméstica, a gente vê que esse evento, ele não é único, essa vítima, ela já sofre uma vasta gama de abusos, desde abusos psicológicos, morais, físicos. E esse homem que pratica o feminicídio, ele é um agressor há algum tempo já. Ele já apresenta esse comportamento violento. Tragédia anunciada. Diversos organismos de defesa da mulher sempre dizem é importante a família, um vizinho, uma pessoa conhecida, se sabe que a mulher está sendo vítima de violência e ela própria não toma iniciativa, tome a iniciativa você, denuncie. Nós temos no Brasil essas tragédias anunciadas. Mulheres que são vítimas de violência, às vezes até chegam até a delegacia, conseguem medida protetiva, mas não levam o caso adiante e acabam sendo vítimas do feminicídio. Se você conhece um caso, denuncie, é a delegacia mais próxima, no número 180, não fique calado, não deixe mais uma mulher ser vítima. O presidente da República assinou uma nova legislação sobre feminicídio, estabelecendo pena mínima de 20 e a máxima chegando a 40 anos de cadeia. Não sei se vai melhorar, não sei se vai resolver. Essa legislação não é retroativa, ela só funciona para os casos que acontecerem a partir de agora. E no quadro De Olho no Norte, é hora de ficar informado com os principais acontecimentos da semana em Roraima, Rondônia, Brasília. Vamos lá, De Olho no Norte! Eu sou o Matheus Rocha e aqui em Roraima, as grandes denúncias contra os policiais militares continuam. Recentemente, um sargento foi preso por praticar estupro contra as próprias filhas menores. Na ocasião, os investigadores encontraram ainda material pornográfico em posse do PM. Porém, as denúncias em relação aos agentes públicos continuam. Na última quarta-feira, o comandante da corporação Miramilton Goiano foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é acusado de comandar uma intensa negociação de venda e tráfico de armas e munições ilegais aqui no estado. Já o deputado estadual Harrison Barbosa também está sendo apontado como um dos envolvidos nas atividades ilícitas, comandada por Miramilton e os filhos que também são policiais. Em 2020, o parlamentar foi um dos alvos da Operação Alésia, deflagrada pela Polícia Federal, que também desarticulou uma organização criminosa no âmbito do sistema prisional. Na época, os investigados foram apontados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, garimpo legal e lavagem de dinheiro. Agora volto com você no estúdio com mais informações em Rondônia. O Ministério Público de Rondônia investiga possíveis irregularidades no 21º Festival Folclórico Duelo da Fronteira, realizado em Guajaramiri no ano de 2023. Entre as falhas apuradas estão a comercialização indevida de camarotes, falta de prestação de contas e ausência de chamamento público para selecionar a entidade organizadora. Segundo a ação de improbidade administrativa, a Associação Uaragi foi escolhida sem avaliação técnica e sem possuir estrutura administrativa para gerir recursos públicos, além de estar em dívida com o município, o que fere recomendações da promotoria de Guajaramirim. O MP também aponta a falta de transparência na utilização dos recursos e solicita a devolução dos valores públicos, proibição de novos repasses para associação e aplicação de sanções com base na lei de improbidade administrativa. E em resposta, o Tribunal de Justiça negou o pedido de urgência para cancelar o festival deste ano, alegando não haver comprovação de impedimentos. O evento, marcado pela disputa cultural entre os Boibumbás, Flor do Campo e Malhadinho, continua com a programação oficial mantida pelo governo de Rondônia. O Diolho no Norte agora segue para Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o Plano de Trabalho para a Regulamentação da Reforma Tributária. Esse plano foi apresentado pelo senador amazonense Eduardo Braga, do MDB. Ele que é o relator da proposta aqui no Senado Federal. Durante a comissão, o senador propôs 11 audiências na comissão, além de duas sessões plenárias temáticas para poder debater o texto e viabilizar a votação. O senador amazonense afirmou que o texto da regulamentação da reforma tributária é muito complexo e que vai ser preciso ouvir representantes e governadores dos municípios para poder ter um texto que represente a melhoria. O Brasil e os brasileiros não suportarão aumento de carga tributária, muito pelo contrário. O que nós queremos é combater a sonegação e com isso ampliar a base e fazer com que, ao longo do tempo, caia os impostos. Braga destacou que será preciso dialogar também com o governo federal para poder entrar em consenso entre os poderes legislativo e executivo. Há expectativa de que o texto seja votado ainda em dezembro deste ano no plenário do Senado Federal. Se for aprovado, a reforma tributária vai mudar o modelo de cobranças de impostos no Brasil e substituir os cinco impostos cobrados atualmente por outros três modelos. A você que acompanha o Norte Investigação, muito obrigado por sua audiência. Você da região Norte, você de todo o Brasil, mande sua denúncia, sua sugestão. Olhe o nosso WhatsApp 92, o prefixo 99297 2401. Próxima semana estaremos de volta. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. Muito grato. Obrigado. Obrigado.